Música Games pra gente se divertir, simuladores pra treinar e até pra competir com gente de todo o planeta. Sim, o automobilismo é um ativo cada vez mais importante também no mundo virtual. Chega mais, eu sou o Fórmula Grum e hoje a gente vai dar uma volta pela Brasil Gameshow 2019. Música Música A PGS é a maior feira de games da América Latina e essa daqui é a 12ª edição. São mais de 400 estandes, convidados internacionais, campeonatos de esportes, experiências e todo ano é assim, lotado. Então, bora dar uma volta pra descobrir como é que o automobilismo tá presente nesse universo. Música Além de ter vivido a minha infância nos anos 80, quando os games não eram um negócio tão popular e muito menos acessível, Eu sempre fui uma criança de brincar na rua, de descer a ladeira com um carrinho de rolimã, mas eu tinha amigos que tinham seus videogames e é claro que eu tirava uma casquinha, principalmente num negócio chamado Enduro. Eu vou te falar, hein, eu era foda o Enduro. Música Isso aqui é uma área dedicada aos jogos clássicos. Nesse aqui eu joguei muito na minha adolescência, ó, Daytona, que saudade disso. Música Eu me senti o Colt Rego fazendo isso daqui. Música 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 21 títulos brasileiros no automobilismo virtual, carteira preta no iRacing, Neto Nascimento. Como é que você encara esse mundo aqui, bicho? Isso aqui é um paraíso, tem de tudo aqui, né, muito bacana. Então eu tô me divertindo bastante, tô aqui na distância da Logitech, tem uns simuladores ali pra gente brincar, então, bem bacana. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Stereo Online que tá lá ajudando o pessoal, uma surpresa? Vamos lá, dá uma surra nele. Música Música E aí tem que ter um circuito aqui também, né, né. Do seu Neto? Que do seu Neto, chega aí, né. O Neto é monstro consagrado do iRacing, né Neto? O iRacing é aquele lá, a brica dele é diferente. Lá é diferente. Aqui do Gran Turismo aqui. Mas também é bacana, o Gran Turismo também é bacana, mas a gente tem que ter mais graça e outra tocada, né Neto? O Neto pode falar melhor que eu que eu não mando muito bem. Lá é muito setup, muito regulagem. Aqui é ter que treinar, pegar o jeito do jogo e é isso aí, vamos dar uma voltinha? Vamos lá, vamos lá! Enquanto o Neto tá ali se divertindo, eu te pergunto aqui, qual o seu trabalho aqui com a molecada? Cara, o meu trabalho é entreter, eu fico aqui, tiro foto com a galera, brinco, ajudo, tiro alguma dúvida sobre volante, sobre simulador, sobre cockpit, não tô aqui pra fazer amigo, né? É isso aí, você é um cara que tem muita ligação com o universo automobilismo virtual dos simuladores no YouTube, e agora tá ingressando também no kart, tá fazendo muita coisa no kart, a gente inclusive fez um vídeo junto lá, qual é a diferença fundamental? A diferença do simulador pro kart, é que no kart a gente pilota praticamente o corpo inteiro, enquanto no simulador a gente só mexe o braço e o pé, né? É, eu acho que sair do kart pro virtual é mais complicado, porque você tá completo já no real, enquanto no simulador ainda faltam algumas partes pra chegar no real, entendeu? Entendeu? Então quem sai do simulador pro kart tem muita facilidade, porém quem sai do kart pro simulador ainda apanha um pouquinho. Vai ser o meu caso, inclusive, me ajuda? Claro que ajuda, vamos embora! Vamos lá! Tá cravadinho, 2.6, cravadinho, foi 2.66, 2.64, se tivesse mais duas ou três voltas você tirava mais de tempo, foi muito bom! Tô confiado aí, tô confiado aí que eu tenho potencial, Renato, tem potencial o piloto aqui? Ah, sem dúvida, tenho! A gente andou bem ali no simulador, andou no hit pra prender a pista, tinha que andar um pouquinho mais pra andar mais rápido. Tá pagando, não vai! Tá pagando, dá! Tchau! Tchau! A gente andou bem ali no nosso canal, e aí vem! E aí tem que seu amigo! O que foi? Tchau! Tchau, tchau! Uau! Você é um gamer, né? Qual é a tua relação com o mundo do videogame? Cara, eu uso bastante Project Cars 2, automobilista, pra gente aproximar um pouco da realidade da Stock Car. Eu jogo uns jogos mais reais, né, que tem, que são as pistas do Brasil e tudo. Cara, as pistas são bem iguais, viu? As pistas da Zebra. Até condições climáticas aí no Project Cars, você coloca na data que você correu, ele mostra que você tava chovendo, se não tava, dependendo da geribilidade do controle, as setas, do jeito que você joga, que pode mudar. Claro, a condição do carro tá mais quente, o carro se sentindo com o cockpit, a visão é diferente. É um quase facilitador, vamos dizer assim. Faço quase todas manhãs do meu dia usando o meu simulador. O simulador aí é um dos melhores, eu acho, do Brasil. A gente investiu bastante nele, porque é um negócio que acaba dando bastante retorno dentro das pistas. Qual é a experiência de encontrar o pessoal que te conhece do mundo virtual e do mundo real aí? Ah, é bem legal, acho que eu já tô na minha quarta ou quinta BGS. E a galera que te encontra na visitação te reconhece? O pessoal me olha no meu corredor e fala, ah, Lucas Flaneste, piloto e tal. Unir um pouco das forças aí Stock Car com o BGS, que são o pessoal do mundo virtual, com o pessoal da realidade. E ainda hoje tivemos contato aí com o Diego Iga, que veio aí também outro rapaz piloto aí, super jovem, do Drift campeão, que veio aí conhecer um pouco do mundo virtual. Pelo jeito o cara joga, a gente ainda deu um racha ali e foi bem legal. Diego, você tá estrelando agora uma série que mostra realmente um... quase um vale tudo, né, do automobilismo. Como é que é você lidar com esse desafio? Cara, o Hyperdrive foi o maior desafio da minha vida, assim, é... Eu usei muito a técnica do Drift, né, praticamente todas as corridas. Foi uma loucura, o Hyperdrive foi uma loucura. E esse convite que o Lucas fez pra você conhecer um carro da Stock Car, tá ansioso? Ah, vamos conhecer, né, eu sou o cara que topo tipo 4, carro automobilismo, eu tô topo. Vou levar ele pra fazer Drift também, pra ele ter experiência de andar no carro de corrida de Drift oficial, vai ser o mesmo. Eu acho que vai ser bem bacana essa droga de espírito. Um negócio bem legal aqui na BGS é a galera que faz o cosplay, ou seja, se vestir com personagens do mundo dos games. Se liga! Chega! Lula! Lula! Boa! Ta gostoso isso aí? Nossa, bom demais! Olha, depois de andar tudo que eu andei aqui eu não quero nem jogar, eu quero só descansar, que maravilha isso aqui! Chegou a tarde toda Marci, que dia é hoje? Eu estou vendo um Deloria de volta para o futuro Vou fazer o seguinte, eu vou entrar nele e voltar para 1985 E jogar um pouquinho de Enduro Fica aí curtindo todos os vídeos do canal Já deixa o seu like e a gente se vê por aí Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho